É o seguinte, a batalha só começa quando todo mundo estiver envolvido com a mão pro alto Quem não tiver com a mão pro alto, a regra não tá ligando, tá molhando, mapão Pode soltar nós, roca geral a mão pro alto aí Entra no clima, a família Solta no irmão pro leão Gol, 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 gol Bicho de ladrão, bicho de ladrão Bicho de ladrão Bicho de ladrão Bicho de ladrão Pega a visão Sinceramente parceiro que eu chego agora fazendo improvisação Porque moleque agora eu chego e te faço uma consideração O Mike até falhou, meu mano, agora cê tá fugindo O Mike falou pra mim, tava com medo do que eu ia fazer contigo A coisa é rima decorada Sinceramente mano, e decorada a sua fala Eu falei errado, parceiro, tudo preparada Na minha mente cê se perde, conteúdo elaborado Parceiro, você é mó parça, meu mano, caia na barca Sinceramente mano, a sua rima é uma farsa Farsa é uma farsa, meu mano, então disfarça Porque eu sou contigo 7, atacante do Barça Aprende uma coisa, parça, que eu sou perverso Jogo no Barça, pique o mestre, só que eu sou 10 Aí Luke, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que que nós quer ver? Boa, que batalha do vale, rapaziada Você é Coutinho, só que agora eu te mostro tem limite Cê é Coutinho, eu sou mestre, sou canhoto Hoje eu fiz um hat trick Bebo, porque eu faço improvisado Cê tá ligado, meu parceiro Jogando um e lado a lado Meu parceiro, eu tenho experiência Um nasce pra ser famoso E outros, só pra dar assistência Porque parceiro, eu tô fazendo o meu show Cê dá assistência O look na cara do gol Cê tá ligado, meu mano Hoje você bate a nave Parceiro, igual seu rap Tá batendo da trave Porque parceiro, hoje na rima só se conforme Acerto sua cabeça, igual onde a coruja dorme Cê entendeu como que eu faço? Cê tá ligado, mano Que eu calculo esse espaço Porque parceiro, agora eu vou fazendo o meu frio Quem passeu pra ser Barça Nunca vai ser um Real Madrid Sem muita ideia Quem gostou da rima do Coutinho faz barulho? Quem gostou da rima do look faz barulho? Anonimidade, look 1x0 Anonimidade, 1x0 pelo público Não vamos se precipitar não Jurados, 3, 2, 1 Look, 2x0 Pelo jurado e pelo público Vai que vai Sorta nós Terminou o começo, hein, look 30 segundos 30 segundos Você é atacante do Barça Só que te gosta Cê é farsa Cê tá ligado, meu mano Hoje te mato na praça Porque parceiro, hoje Cê tá ligado, é um sem vez Hoje eu sou 9 Tipo Big Suarez Cê tá ligado, meu mano Hoje você se fuga Eu vou por o Guai Legalizo E chato junto com o louco Abreu Cê entendeu como que eu faço? Pego o trocadilho, meu parceiro Que eu calculo esse espaço Cê tá ligado, meu mano Entorpecendo a sua mente Cê tá ligado, mano Seu rap desanima Porque parceiro, hoje O meu rap é que a droga Mais um salve pra minha mãe Porque ela quer heroína Cê pegou como que eu fiz um trocadilho Cê tá ligado que, mano Eu te esmirilho Porque parceiro, hoje Cê tá ligado Quem diria ideologia Eu só citei uma referência Apologia Vota ele 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 Assistência Eu sou Coutinho Com o Iniesta Não sei se você entende Agora só bate a 9 Nessa porra, parça Irinesse Então sou chave Aprende uma coisa Minha rima Aqui te dica Você é 20 Goku Eu te bato Porque eu sou medita Aprende uma coisa Na moral instrumental Todo mundo, mano Tem o seu lado mau Como fosse um Naruto Agora eu demonstro Coutinho Eu tenho raposa Tô dominando meu monstro É diferente, mano Que eu vou soltar Soltar o pistol E cagou meu mano Se você vai se envergonhar Diferente, meu mano Aqui eu não sofri É insatisfação Aqui no baile É minha segunda vez Mas diferente, mano Verdadeira improvisação Vim aqui segunda vez Começaram De querer ser campeão Vamos lá Barulho para cima Do Coutinho Esse é o Coutinho, né? Então vamos por hora de rima Desculpa, família Barulho para cima Do Coutinho 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 Jura dos 3, 2, 1 É terceiro round Família Bate volta 4, 2, 2, 2 Satisfação Coutinho Satisfação 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 Sinceramente Você é muito inferior Freeza da dor Parte eu sou imperador Aprende uma coisa Na moral Você é vagabundo Eu sou freeza imperador Da desgraça no mundo Aprende uma coisa Meu mano Você vai perder Eu frito ali Que é bom meu mano Fico no R.A.B. Sinceramente No que parceiro foi Você vai cair Não vou entrar A rádio da sua ponte Realmente Mas você é freguer Você é um cis Eu vi seu fi Que merda que você fez Você entendeu Como que eu faço Vagabundo Trocadilho Você tá língua Do domino Sob mundo Você fala de pai Não sei se você entende Você é o Luke Parsa Então é o Soldado Aprende uma coisa A sua casa vai Baixa a bola Meu parceiro Luke Pardo Sou seu pai Você é meu pai Não proceder Sou dar e te vender Você perde Que a força esteja com você Você entendeu Você não passa De um iludido Sou dar e te vender Passa o sabre Hoje tá fudido Aprende coisa Mano Rimando Saque o rebel Eu tenho a força Senhor Mano Do arcanjo Gabriel Aprende uma coisa Me fale que aqui na nada Sinceramente Meu pai Eu me mando mais profissar Realmente Mas você é um iludido Você não é Gabriel Você é Lúcifer É o anjo caído Entendeu como que Eu tô fazendo O meu filho É caído Não vem demorar Você não passa daqui Sinceramente Barça Satisfação Eu vale Fui pequeno E eu fui Se meu capeta Fazer freestyle Aprende uma coisa Na moral Sinceramente Trouxe o vale Aqui pro dente Ele tá na minha frente Palmas nessa batalha Poucas ideias Barulho que gostou Da cima do Cloutinho Barulho que gostou Da cima do Luke Luke levou Calma aí Calma aí Que ainda tem os jurados Jurados 3, 2, 1 É isso aí Enanimidade 2 a 0 pro Luke Eu vou te dar a manhã Eu vou te dar a manhã Eu vou te dar a manhã